O que falar da casa da minha tia? Lugar bom demais, né? Sossegado. Porque se olha pro lado, tem pé de fruta. Se olha pro outro, tem planta. E tem até esse porquinho feito de garrafa pet. E opa, que eu não sei se lá em casa tem dessa. E ô gente, não é que eu trouxe pra minha tia os ovos da África que eu tava juntando? E eu espero que nasça uns patinhos por aqui também. Mas rapaz, ó que legal esse passarinho pra pegar palito. E bora tomar um cafezinho pra ficar esperto. E eu já tô me arrumando pra gente tomar banho de açude lá no riacho. E eu já tô com a minha garrafa pra pegar piada. E a minha mãe já tá pronta pra ir. Aí minha tia tá só ajeitando aqui umas coisas que o resto do pessoal já tá todo mundo no ponto. E simbora meus fiquem, o sol tá esquentando.